Segue feliz, que teu dia seja uma caminhada abençoada e que teus passos entre o colorido das flores não percam a direção, sendo sempre guiados pela luz amada, chamada Senhor Jesus, nossa voz e salvação. Que teus olhos contemplem glorioso futuro e que teus pés se firmem e fortaleçam no presente, desta forma, mesmo que os combates sejam duros, brilhantes vitórias receberás do Deus Onipotente. Que teu dia seja de esperanças e que em teu coração reinem os ventos da paz e que te alimentem e sustentem a fé e a confiança, confirmando-te que somente coisas boas e edificantes o Senhor te faz. Vai, segue feliz, segue em frente e de maneira alguma, cabisbaixo, olhes para trás. A palavra da vida fez de ti um valente, soldado vigoroso e competente, que de vencer sempre foi e será capaz. A palavra da vida fez de ti um valente e do que sejam".